Oi gente, falando aqui do Sítio Engenho Verde, já escureceu, barulhinho do grilo, sapo e para mostrar para vocês aqui o nosso tomate italiano que acabamos de selecionar, foram colhidos hoje aqui e vamos fazer aquele molho gostoso com eles, deixa eu virar para mostrar para vocês se fica melhor, ó, todo selecionado, foi tirado os estragados, olha esse aqui, olha que bonito, legal, olha que bonito, tenho screenshotado, registering agora e vou tirar os estragados para mostrar para vocês esse membro e quebrou o boghão do estado, tem coisas no Auto-machinando ó gente mostrar para vocês aqui ó lembra desse quadro que a gente passou tratou são dois quadros esse e esse aqui olha como é que está a veia preta que a gente semeou grandinha já o nabo forrageiro eu falei que lembra do outro vídeo eu falei que a gente ia semear o nabo porque dá florzinha para as abelhinhas né e é uma adubação verde de inverno também mas nem precisou como a gente já tinha semeado no passado olha ele veio por conta olha tem até com florzinha aqui ó o nabo é muito bom mas o quadro aqui ó tá grandinho olha quanto já com flores gente que lindo é muito legal e as borboletas já estão vindo aqui ventinho gostoso de vez um sol bem gostosinho viu ontem também aqui maravilha oi sua linda olha olha gente porque é mais antigo aqui no canal né lembra que dessa estufa lembra da preparação da época que ela tava toda rasgada que a gente trocou o plástico e aí plantamos as mudas né e agora a gente vai finalizar com o término dessa colher nesse resto de tomate e arrancando esses pés porque aqui nessa nessa estufa a gente vai plantar o morango tá e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fiquem com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.